Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de hoje, trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A Rinha dos Deuses, round 2. Lá no canal do Matheus, bora ver esse vídeo daquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Esse daí é um dos vídeos que eu vi que vocês pediram para um caramba nos comentários. Então bora continuar vendo aí essa saga que eu deixava trazendo pra nós, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like, bem esperto, pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark, isso aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Eu vou nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Maria! Vamos de Ragnarok, família! Ragnarok, vamos lá! Eita! Irru, é hoje que o papo é comendo, Matheus! Pois é, menino, após uma longa espera, aqui estamos nós para o segundo round da nossa querida Rinha dos Deuses. Opa! Como vocês sabem, vídeo sobre mangá exige um trabalho danado da gente, já que tentamos não usar as páginas originais pra não tentar ter confusão com a editora, sabe? Então se não for pedir muito, eu peço que vocês deixem um like pra dar aquela fortalecida, porque isso aqui é um trabalho danado, e a gente tem que se unir como humanidade para vencer essa difícil empreitada. E chega de enrolação, porque vocês já esperaram demais por isso, e vamos logo pra aranha do Vahala, pois a quarta rodada do Ragnarok está prestes a começar! Opa! Jack Spadu vs Hércules! Há um ano atrás trouxemos pela primeira vez a análise do mangá aqui pro canal, e no meio desse ano trouxemos também a análise do anime. Se você ainda não viu, vou deixar aí nos cards os dois vídeos, pois cada um deles eu trabalhei com um roteiro diferente, então apesar de falar sobre os mesmos acontecimentos, nos dois vídeos vocês verão duas análises completamente diferentes, e sim, eles adaptaram pra o anime as exatas três lutas que eu falei lá no primeiro vídeo, porém com um bônus bem no último episódio, com a arena se tornando a antiga cidade de Londres, e com a entrada dos dois próximos combatentes. E é aqui que começamos a nossa quarta rodada do Ragnarok, após uma vitória que finalmente trouxe um ar de esperança pro lado da humanidade, o seu próximo representante vem e joga um balde de água fria na expectativa da torcida. E não é porque ele não é ameaçador o suficiente pra bater de frente com o Deus, na verdade ele é completamente ameaçador, afinal, o quarto humano a lutar no Ragnarok é ninguém menos que o serial killer Jack, o estripador. Confesso que desde que eu vi o nome dele na lista eu fiquei com um certo pé atrás, não só a plateia do mangá como também o leitor, se sente incomodado de seu próximo representante ser um serial killer, ainda mais depois de nossos combatentes passados, teria orgulhado com as maiores demonstrações de honra e virtude. Mas, querendo ou não, por mais irônico que isso possa parecer, está nas mãos sangrentas de Jack, uma das chances de salvar a humanidade. E do lado dos deuses, o escolhido pra representá-los é o semi-deus grego Hércules. Sim, o filho de Zeus. Pelo menos mais um dos 500 que ele tem. Aqui novamente temos um combate de contrários na arena, pois enquanto o Jack é um assassino frio e maluco, o nosso Hércules é o maior exemplo de um protagonista padrão de Shonen. Tanto que já de início ele propõe uma rendição pro serial killer, alegando que ao contrário dele o semi-deus não gosta de morte sem sentido, mas o famoso assassino o responde até de uma maneira bem elegante. Primeiramente, lhe agradeço por ter aceitado lutar na minha amada Londres, senhor, mas peço perdão, pois não poderei aceitar a sua proposta. Jack pode até ser britânico, mas a sua alma tem um pouquinho do jeitinho brasileiro. É? Ele é astuto, inteligente e, acima de tudo, um malandro do caralho. Durante todo o combate, ele mente sobre qual é a sua verdadeira volunda e se aproveitando dessas mentiras pra pegar o deus de surpresa e machucá-lo gravemente. Mas, apesar desses ataques de surpresa, o corpo do deus grego sempre resiste aos ataques. Inclusive, nem sempre o Hércules foi um deus. Durante o começo da luta, já descobrimos que Alcides, que é o antigo nome do Hércules, era um jovem mortal que morava na cidade de Tebas, na Grécia. E que, após ter um duelo contra o deus da guerra, acabou sendo convidado pra se tornar uma divindade do Olimpo. Durante a luta, até vemos os moradores de Tebas na arquibancada dos humanos e adivinha fazendo o que? Torcendo pro lado dos deuses, mano. Alcides, que você vença, velho amigo. Cala a boca e caixou, eles vão te ouvir. Ninguém vai brigar com a gente, não. Se aqueles caras de estranhos ali escutarem, com certeza vão bater na gente. Olê, 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 olá. Se o Jack perder, o pau vai quebrar. Apesar da astúcia do serial killer, o Hércules acaba se sobressaindo com a sua força, chegando até mesmo a jogar as próprias facas do Jack contra ele mesmo. E é quando uma delas consegue quebrar o monóculo dele, que descobrimos que o menino Jack nasceu com heterocromia. Ih, é a paixada em grande. Mas que isso, de alguma forma, aquele olho do Jack consegue ver as emoções das pessoas. E é a partir desse momento que vemos a origem da loucura desse homem, enquanto o mesmo começa a cantar uma famosa música infantil. O Jack na sua infância cresceu em um bordel de Londres, onde a sua mãe trabalhava, pois é, ele era filho da puta desde pequeno. Apesar das dificuldades, a mãe do Jack se preocupava bastante com ele. Era até exagerado o nível de preocupação dela com o bem-estar do garoto. E como eu disse agora há pouco, o olho direito do Jack consegue ver as emoções das pessoas, sendo que cada um emite uma cor diferente. E segundo ele, a cor mais linda era a das emoções da sua mãe. Até que certo dia, após ter chegado em casa, ele encontra ela em prantos no chão, enquanto lia a notícia de um jornal. Um escritor falido havia se casado e acendido a nobreza. Oxi, por que ela tava chorando, Matheus? É, porque aquele homem era o pai de Jack. Ao que parece, ele prometeu pra ela no passado que um dia iria retornar pra buscar ela e o seu filho. Acho que não. E foi por esse motivo que a mãe do Jack cuidou tão bem dele até hoje. Infelizmente, toda aquela modela pelo filho era apenas um cuidado com a ferramenta que iria tirar ela daquele bordão um dia. Tanto que agora, a mãe é grita e até condena o nascimento do menino. Nisso, o olho direito do garoto vê que todo aquele brilho lindo das emoções da mãe dele havia desaparecido e se tornado algo completamente obscuro. E a fim de limpá-lo, ele com as próprias mãos dá um fim à vida da sua mãe. De volta à arena, Jack explica que ao longo de sua vida, ele viu as piores cores da humanidade com aqueles olhos. Porém, no momento que ele dava um fim à vida das suas vítimas, todas as cores eram purificadas pelo sentimento do medo. E esse é o motivo idiota dele cometer todos aqueles crimes. Como eu disse, Jack mentiu bastante sobre qual era a sua verdadeira volunde. Mas no clímax da luta dos dois, finalmente é revelado que após ele fazer o pacto com a Valkyria Huluk, ele acabou ganhando como arma divina um par de luvas. E qual a volunde dele? Simplesmente qualquer coisa que aquelas mãos toquem. Graças a isso, Jack consegue não só cortar um dos braços do Hércules usando o ponteiro do Big Bang, como também como última arma secreta, ele consegue perfurar o peito do deus usando o próprio sangue das suas feridas como arma. Porém, esse último golpe dele, apesar de ter sido um golpe de surpresa, ele não é forte o bastante para finalizar o deus. E por isso, Hércules junta o resto de suas forças para dar um último golpe no serial killer. Um golpe que ele jamais receber em toda a sua vida. Sim, Hércules usa as suas últimas forças para dar um último e único abraço verdadeiro que Jack já recebeu. Acontece que apesar do Hércules estar lutando lá dos deuses, ele nutre um amor e um respeito muito grande pelos humanos. Tanto que em vez de esmagar o mal do Jack com o último soco, ele decidiu dar o golpe mais baixo para um garoto que jamais sentiu um abraço e um carinho de verdade. E dessa forma, enquanto é agraciado com pedras e vaias tanto do lado dos deuses quanto dos humanos, Jack estripador sai da areia do Valhalla como o vencedor da quarta rodada do Ragnarok. Mano, surpreendeu. Quem? Raiden. A quinta luta trouxe um clima bem engraçado para mim. Não teve tanta comemoração com a vitória do Jack, parecia até um sentimento de luto. E quando a Brulhilda me vê com o tal de Raiden Tamemon como representante da humanidade na quinta rodada, eu fiquei como? Outro japonês, eu vou ter que estudar para o Enem para saber quem é. Beleza que ele vai lutar contra o Shiva, que é um personagem que já tinha aparecido antes e que já tem uma certa moral com a gente, sabe? Mas para falar a verdade, eu fiquei desanimado de não ter sido um outro nome mais conhecido. Tanto que foi no início da luta deles que eu pausei pela primeira vez a leitura do mangá de Shumatsu. E nem vá me culpando, pois até os deuses que ficam ali no camarote dão uma saída assim que a luta deles começa. E ainda por cima, o mangá desvia da quinta luta e foca quase um capítulo inteiro na tretinha com outros personagens. Acho que até o autor viu que o clima não estava tão bom e decidiu acrescentar esse bônus para conseguir segurar o leitor, sabe? E que bônus é esse? Temos o Loki indo ao encontro de um outro deus, que inclusive está na lista de deuses para participarem do Ragnarok. O fundador do budismo, Buda. De longe o das mais malucas na questão de design que já apareceu nesse mangá. O cara é todo de regatinha, pirulitinho na boca, praticamente um deus do K-pop. E o Loki vai até ele para revelar uma parada muito estranha que ele descobriu. Ai, caraca. A magia das valquírias, a Volundi, é semelhante a um conhecimento que foi criado pelo Buda. E logo em seguida, o Loki o questiona com Você é um traidor? E em vez de falar não, o Buda responde E se eu for, caralho! E por causa dessa coisa bota aí, os dois acabam gerando uma treta que acaba escalando para chegar de outros combatentes futuros do Ragnarok. Ficando do lado do Loki os deuses da fortuna e do lado do Buda o japonês Okita Soji. Além também do Sasaki Kogiro que volta das caras para se unir a essa tretinha aí. No fim, eles são parados pelos eus e Odin antes de cair na porrada e por isso eu chuto que essa cena foi para prender um pouco o leitor. E quando voltamos para a arena, o Tau-shiva ser um dos braços dele. É o quê? Pois é, menino ban. Na verdade, o deus indiano perde três dos seus quatro braços ao longo do colar. Ô, caraca! É esse cara que queria lutar contra o Adão, Matheus. Pois é, menino ban. Imagina só ser luta contra o Adão. Ia levar uma surra tão grande. Ainda ficou lá para os eus. É minha vez. É minha vez. Só vez de quê, pô? De entrar dentro de um caixão? Senta lá para não deixar três milhas viúvas e um filho para o mundo criar? E veja só, eu que comecei essa quinta luta pausando o mangá por achar o Raiden desinteressante, acabei quebrando a cara quando mostraram o flashback da história dele. Pois é, eu subestimei o poder emocional dos flashbacks de Shumaz no Valkyrie. Na moral, me emocionei demais com a história desse cara aí. A parada do Raiden ter lutado para ficar vivo desde criança, porque, caso vocês não saibam, o nosso quinto lutado aí nasceu com a condição física que fazia os próprios músculos dele quebrarem os seus ossos. Felizmente, ele conseguiu conter os seus próprios ossos, o que lhe concedeu uma força física incrível. Porém, por consequência, as pessoas da vila passaram a chamá-lo de monstro. Apesar disso, o Raiden cresceu com um grande senso de justiça. Muito disso se deve à sua mãe, que sempre o incentivou a ver a sua força como um dom para ajudar os mais fracos. Inclusive, isso aí tá me lembrando alguém, hein? Se eu fosse vocês, eu tava olhando aí nos cards agora. E foi por causa desses ensinamentos que o Raiden cresceu buscando lutar no sumô a fim de mandar dinheiro para o seu vilarejo, se tornando o maior não para estar acima dos mais fracos que ele, mas sim para ajudá-los a estar em cima, juntamente com ele. E na hora daquela cena da mãe dele segurando a ilustração dele. Chora, na hora da velha. Aquela ali é uma das cenas mais bonitas de Chumar Nova que ele, na minha opinião. O orgulho dela vendo que o seu garotinho frágil lá, que era esmagado pelos próprios músculos, havia se tornado o maior lutador do Japão, passa um sentimento muito foda pro leitor lá. Confesso que eu chorei um pouco nessa parte. E foi em lágrimas que, enfim, contemplamos o resultado final dessa batalha de gigantes. Shiva não é um deus qualquer. Mesmo tendo perdido três de seus braços, a dificuldade do combate continua equilibrada para os dois lados. E sim, os dois lutaram o tempo todo naquele famoso X1 só no Morro de Respeito. A volcunde do Raiden foi forjada pela Valkyria Vrude, que inclusive se apaixonou pelo lutador após ele ter elogiado a beleza da mulher. Algo que ela não estava acostumada, já que todo mundo a chamava de monstro devido ao seu shape invejável. Mas apesar do esforço, Raiden não consegue derrotar o Shiva, admitindo sua derrota após ter chegado ao seu limite. Ele desiste com um sorriso na cara, já que aquela havia sido a primeira vez que ele havia lutado com toda a sua força. Por conta do ensinamento da sua mãe, ele nunca usou seu poder pra bater nos mais fracos, mas como seu oponente era alguém tão poderoso, ele finalmente pôde ir com tudo pra cima dele. Shiva disse que é ele quem devia agradecer, pois aquela foi a maior batalha que o deus da destruição já teve em toda a sua vida. E com o último golpe de misericórdia, Shiva finaliza o lutador da humanidade com um chute, desempatando o placar com mais uma vitória pro lado dos deuses. Assim que o combate do Shiva acabou, Zeus foi pessoalmente até uma árvore próxima ali da arena do Vahala, pois ele buscava falar com alguém que repousava ali perto. E esse alguém é ninguém menos que o Buda. O deus estava comendo ali alguns doces enquanto observava a paisagem, e o rei do Olimpo já vai direto ao ponto. E eu vou direto ao ponto. Quero que você lute na próxima rodada. E volta a arena, Raidon anuncia que o próximo lutador do lado dos deuses será o Buda. Revelação essa que assusta toda a plateia da humanidade. Pois se você conhece o mínimo de mitologia, deve saber que o Buda é roubado pra caralho. Olha a cara de pânico daqueles humanos idiotas. O que ele está fazendo? Ele está andando para o nosso lado da arena. Espera, me devolve a minha corneta, Buda. Esse Buda é uma zoeira, hein? Ele deve estar querendo soltar uma piadinha pra gente. Pode mandar, meu querido. Então, família, vou lutar pelo lado dos humanos. É isso. Você está no Buda? Buda vs. Zero Fuku. Zero Fuku. Não sei o sinal. O cara está rezando para o Deus te proteger. E a vontade de mais me sanar. Por favor, Buda. Ai, mano. O pior é que eu falei alguma coisa nessa hora também. Deu bom. Deu bom. Sim, meus amigos. As preces do monge, felizmente, foram ouvidas. Pois Buda realmente irá nos proteger. O criador do budismo decide trair o lado dos deuses e escolhe lutar pelos humanos na sexta rodada do Ragnarok. Com esse outro deus tem que se oferecer pra lutar contra o Buda e o escolhido é ninguém menos que Bishamon. E os deuses da sorte. Mas Matheus e o Ragnarok é X1. Só pode ir contra o Buda. Calma, menino bom. É agora que descobrimos que os deuses da sorte, na verdade, são um só. Que isso? Que isso? Que isso? Mano. Todos os deuses da sorte, finalmente, é revelado a sua verdadeira forma. Zerafuku. O deus da miséria. Originalmente, o Zerafuku não era um deus ruim. Na verdade, ele era um deus bondoso que viajava pelo mundo procurando sugar a miséria das pessoas. E tudo isso para fazê-los alcançar sua felicidade. Um processo que o deixava completamente lascado. Porém, para o gentil Zero, era um sacrifício que valia a pena pela felicidade das pessoas. Infelizmente, as pessoas não lembravam do seu sacrifício e ainda por cima se tornavam viciadas na luxúria e na ganância. Mas o que mais doeu nele foi quando ele via uma procissão de pessoas mal vestidas e desnutridas passando pela rua. Oxi, por que ele estava se doendo, Matheus? Porque aquelas pessoas, mesmo na pobreza e na miséria, eram felizes, menino bando. E o líder daquele grupo era ninguém menos que o Buda, na sua época, antes de ascender como a divindade. Foi ali que se começou um desentendimento entre o Zero e o Buda. Ele achava um absurdo o budista não ter tirado nenhuma das enfermidades daquelas pessoas. E mesmo assim, elas irradiaram uma felicidade tão grande. Ao contrário dele, que se lascou para tirar o sofrimento das pessoas e ainda assim as pessoas não alcançaram a felicidade de verdade. Mas é aí que o nosso Buda passa o ensinamento para o menino Zero. Não se pode dar aos outros a felicidade. Isso é algo que você conquista após superar suas dores e os seus fardos. E tirar os fardos de uma pessoa só distanciará ela ainda mais da sua felicidade. Porém, o Zero não engoliu nenhuma daquelas palavras e esperou até hoje para se vingar do Buda. Uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que durante esse combate aí, temos um Hadassi, se não a maior surpresa da arquibancada desse mangá. Pois na torcida dos humanos surge um grupo chamado Os Quatro Sábios. Grupo esse que o Buda fazia parte e também fazia parte o filósofo Confúcio e o Sócrates. Porém, a quarta figura sim é alguém inesperado. Nosso querido Jesus Cristo, meus amigos. Por que que não multiplica, feche na árvore? Por que lá não tem? Feche, parceiro. Multiplicado. O poder do Buda é simplesmente uma humilhação para o deus da miséria. O deus não consegue acertar um único golpe nele, pois o nosso sábio aí, assim como o Jack e o Adão, tem um poderoso poder ocular. As oito consciências. E o que ela faz? Ela simplesmente mostra ao usuário os movimentos futuros do seu inimigo. Além disso, o cajado do Buda muda de forma de acordo com as emoções dele. Ou seja, o cara é roubado demais, né? E por ser tão roubado, o Buda vai lá e consegue nocautear o Zero Fuku. Nocaute esse que foi tanto físico quanto moral, pois o budista consegue fazer com que o Zero desista de ser aquela divindade rancorosa e volta a ser aquele deus doce que gostava de ajudar os outros. Porém, quando parecia que o combate havia acabado, os chifres de Zero Fuku começam a contorcer-lo e transformá-lo em alguma outra coisa. Sim, o cara tem mais uma fodendo transformação final. A diferença é que dessa vez não é a transformação do deus, pois o Zero já havia desistido do combate. O que está acontecendo com ele é muito mais uma possessão, ou melhor, o resultado de um experimento. Ao fim daquela terrível transformação, o que aparece diante de Buda e de toda a arena do Ragnarok é simplesmente um dos maiores demônios do submundo. Rajun! O demônio do Sexto Céu. Espera, mas eu juro que o Fuku é o Rajun? Não, menino bom. Rajun é o demônio do submundo. Eu não entendo. Bem, é melhor deixar esse homem aí, que acaba de chegar no camarote dos deuses, e explicar tudo pra gente. Explica pra nós. Afinal de contas, ele é ninguém menos que o governante do submundo. Hades, o deus do mundo dos mortos. Ele surge ali do nada, fazendo todo mundo se assustar. Afinal de contas, ele nunca sai do submundo, pra nada. Ele é praticamente o otaku das mitologias. E aqui percebemos que a trindade do Olimpo tem uma genética de bonitão, né? Só que quando chegou nos eus, parece que algo deu muito errado. Hades explica que Rajun era uma lenda até para ele, o governante do submundo. Esse bicho aí é tão roubado que sozinho, ele já destruiu metade do submundo. Ainda assim, Hades teoriza que aquele não é o verdadeiro Rajun. Ele acredita que o verdadeiro já morreu há muito tempo. E que aquilo na frente deles nada mais é do que o resultado de um experimento feito por alguém que cultivou alguma parte do antigo demônio, e o implantou dentro do Zero-Fu. E acontece que só existe uma criatura que seria tão diabólica ao ponto de fazer isso contra Deus. E esse alguém não só está assistindo a luta do seu camarote, como também é um dos próximos lutadores do Lado dos Deuses. Beelzebul, o Senhor das Mostras. Sim, o nosso famoso cramuião, coisa ruim, capeta, cano, jane. Deixa o Más Nova Valkyria ninguém menos que um garoto de anime. A luta dos dois agora é carregada de altos e baixos para os dois lados, até que o Buda, após muito sofrimento, consegue criar a sua própria Volundi, usando o espírito do Zero-Fu com a sua Valkyria. Confirmando a teoria lá do Loki, que foi ele quem ensinou essa técnica aí a Bruhildi e as suas irmãs. E dessa forma, o terrível Demônio Rajum é derrotado inesperadamente pelos dois combatentes da sexta luta. Fazendo assim com que o grande Buda jaga para a humanidade a sua terceira vitória no Ragnarok. A sétima rodada. Após a vitória sofrida do Buda, ele é levado às pressas pelas enfermeiras divinas lá para cuidarem de seus feridos. E no caminho para lá, a Bruhilda o acompanha e temos ali uma cena bem interessante. Nela o Buda dá uma chave a cada na Bruhilda, elogiando os olhos dela e a gente já fica com... Com a nova rodada prestes a começar aí o lado dos deuses com a vaga vazia, já que o Buda o extraiu, né? Os deuses podem adicionar um novo deus na sua lista. E quem se oferece para lutar? Ninguém menos que o deus do submundo Hades. Ele disse que fará aquilo principalmente para vingar a morte do seu irmãozinho Poseidon. Tomara que leve um couro do cabrinho. Bem, durante a ida da Bruhilda até a sua sala de preparação para ver ali quem vai ser o próximo lutador dela, acabamos conhecendo um novo competidor do lado dos humanos que estava disfarçado de Bruhilda na sala. Eu profetizei minha derrota. Ninguém menos que Nostradamus, o profeta do século. Bem diferente do velho que eu tinha imaginado lá no primeiro vídeo de Chumaça, né? Mas eu, como eu já disse aqui nos vídeos passados, eu curto muito essa criatividade do autor de brincar com a visão que a gente tem das figuras históricas, sabe? A Bruhilda fala que o Nostradamus é um dos lutadores mais poderosos da humanidade. Até mesmo quando ela anota que o próximo lutador do lado dos deles será o Hades, ela disse que não vai colocar o Nostradamus ainda, porque ele é a grande arma secreta do nosso lado. Mas aproveitando que o Nostradamus já foi apresentado e ele não lutará contra o Hades, eu gostaria de discutir aqui com vocês quais serão as próximas lutas. Eu confesso que eu não coloque a mão no fogo pelos meus chutes, porque lá atrás, quando teve a luta do Lubu contra o Thor, assim que eu vi a lista de lutadores, eu fiz vários chutes e, na verdade, eu não acertei nenhum deles. Por exemplo, eu achei que o Jack lutaria contra o Loki, devido aos dois serem dois fios da puta, né? Só que o serial killer acabou lutando contra o Hércules, não nada a ver, tipo, se você parava a mensagem. Então, tirando aqui o lutador que irá lutar contra o Hades, que já sabemos, né? Vamos tentar montar os próximos combates. Inclusive, eu vou usar aqui a ordem da teoria do encerramento de Shumazu no Valkyrie, que caso você não conheça, no encerramento do anime, mostrou várias imagens e cenas que remetem não só a personagens que já lutaram, como também os que ainda vão lutar. Então, de acordo com o encerramento, na oitava luta teremos Nostradamus como nosso lutador. Por ele ter essa parada de se dissuassar e de ser o Coringa dos humanos, é o chute que ele talvez lute contra o Loki, que tem essa mesma habilidade, né? Nona luta, Simo Heinzajan. Personagem esse que, apesar de não ter aparecido ainda no mangá, sua aparência já foi revelada pelo autor já faz um bom tempo. Pra quem não conhece, ele é considerado por muitos como o maior atirador de elite da história da humanidade. E o chute que eu dou e que muita gente tá dando é que ele lutará contra o deus Apolo em uma luta de tiro, já que um dos símbolos do Apolo é um arco. Décima luta, essa aqui é o meu grande chute. Talvez não role, mas se rolar vai ser muito da hora. Eu acho que a décima luta será um 2x1 sugerido pelo deus Susano. Como o Ragnarok só pode ter 13 lutas e a traição do Buda deixou o lado dos humanos com um competidor a mais que os deuses, eu chuto que talvez, talvez, tendo em vista as duas imagens que aparecem no encerramento, eu chuto que o deus Susano, que provavelmente vai ser um espadachim, irá chamar o Okita e o Kitoki para lutarem contra ele sozinho. Será? Seria no mínimo interessante se rolar, né? Não sei nem quem é Okita nem o Kitoki. Décima primeira luta, Rasputin. Tem nem discussão, vai ser Rasputin contra Beelzebú, 100% confirmado. Tipo, o cara é um exorcista e o outro é o Satanás. Eu preciso explicar mais alguma coisa? Décima segunda luta, Nikola Tesla. Meu chuto é que ele lutará contra o deus Anubis. Eu chuto isso porque eu acho que seria uma luta bem interessante desses dois, sabe? Um é o deus que leva as pessoas até a escuridão da morte, e do outro, o homem que trouxe a luz ao mundo. Inclusive, eu já me peguei pensando como seria essa luta aí, tipo, imaginando como será a cena, sabe? Tipo, o Thomas Edison na plateia, dizendo isso aí é um pau no cu, no fim, ele tendo um puto orgulho do rival dele. E como décima terceira e última luta, Leônidas, o rei de Esparta, versus Odin, o rei de Asgard. Os dois são bem conhecidos pelas suas lanças, né? Mas eu também chuto que ele será o adversário do Leônidas, porque o Odin, sempre que aparece em chumatos, ele emana uma certa aura de mistério, sabe? Sem contar, claro, a ligação que o Odin tem com Ragnarok na sua história original, né? Mas, Matheus, você esqueceu de um, aquele tal de Qin Shi Huang. Não esqueci, menino Ban, pois a Brugio desconheceu esse homem aí para lutar contra o Hades na sétima rodada do Ragnarok. Afinal, quem melhor para lutar contra o Hades, o imperador do inferno, do que Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Enfim o coronga no seu... Bom, tá aí, Matheus, Matheus, para vocês, trazendo aí a análise de Ragnarok, trazendo aí a parte do mangá. No caso, eu tô doido, mas doido para ver como que vai ficar essa adaptação no anime, porque aqui, da forma que ele já mostrou, que é pelo mangá, que é só imagem, ele narrando, já achei brabo pra caramba, eu fiquei imaginando, caraca, na animação, espero que seja melhor do que na primeira, na primeira parte que lançou para a gente na Netflix. Tomara que fique melhor do que a primeira parte, porque, mano, vai ser muito legal ver esse animado, cara, sério mesmo. É verdade. Tomara mesmo que eles façam mesmo um bom trabalho de animação, porque aí vai surpreender. Pelo menos essa história aqui, eu achei bem da hora. É isso, meus, eu vou deixar o link do Matheus na descrição do vídeo. Sucesso para você aí, meu amigo Matheus, que você consiga trazer mais vídeos brabos aí para nós, tá bom? Vou deixar o link dele aqui na descrição como eu falei, tá bom, gente? Se vocês quiserem mais vídeos do Matheus, deixa aqui nos comentários, tiver like, e-mail nos comentários ou pessoas pedindo a mesma coisa que você, eu estarei trazendo para vocês também o vídeo dele ou de outros canais que vocês também falarem, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, aguarde mais vídeos, até a próxima e valeu-a! e valeu-a!